Bom dia, bem-vindos. A LBC organiza o GSI, Global Strategic Innovation, desde 2010 e já decorreram cerca de 40 edições. O GSI é uma plataforma de imersão que permite aos participantes durante uma semana estarem na Bay Area, como sabem é uma localização referenciada a nível mundial em termos de inovação e de tecnologia e desta forma ter um contacto muito próximo com as melhores universidades, com as melhores empresas, com a inovação, com a tecnologia, com investigadores e também com empresas de capital de risco. Desta forma permite beber todo o ecossistema, perceber o que melhor está a ser feito no mundo e pensar, refletir e visualizar o futuro. Este tipo de programa de imersão pode ser de forma mais aberta, ou seja, pode ser lançado através de uma ideia, como seja ou de um tema, com uma inteligência artificial ou a energia e sustentabilidade, ou pode dar resposta de forma mais cooperativa, respondendo a questões e a necessidades de empresas ou de grandes empresas, como foi o caso, ou é o caso, da EDP ou da Embraer. Hoje temos a honra e o prazer de ter connosco o Paulo Bittar, que foi um dos participantes de um GSI. O Paulo Bittar é um empreendedor, é um homem de negócios, portanto, e essencialmente em termos de funções. E Paulo, muito bem-vindo. Obrigado. Fazendo aqui uma breve apresentação, portanto, é o CEO e cofundador da R2D Buzz Nacional, CEO e cofundador da R2D Buzz Europa, sócio DQR Cattle e diretor-presidente da Câmara de Restorabilidade da Associação Brasileira de Produtos Controlados. Muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito este nosso desafio. A primeira pergunta, Paulo, como é que conheceu o GSI ou como é que tomou o conhecimento e o que é que o motivou a se inscrever? Bom, obrigado pelo convite por estar aqui hoje. Eu fui convidar e foi um convite interessante. Esse convite foi feito para um cliente meu na época, que eu tinha uma empresa de consultoria, tinha começado, saí da empresa do mundo corporativo e ele falou assim, eu não posso ir, eu gostaria que isso fosse o meu lugar. Então foi a Fecomércio, foi uma parceria da LBC com a Fecomércio lá em São Paulo. Eu fui convidado, fui e para mim foi uma grata surpresa ter pousado por lá, entendeu? Mas foi dessa forma que aconteceu. Um convite feito para um cliente, ele com a agenda ocupada, me pediu para ir representá-lo. E hoje passaram já um conjunto de anos, não é? Como é que considera a sua participação no GSI? Foi importante para si e podes partilhar um bocadinho dessa sua experiência? Tá. Então eu posso dizer que não só foi uma experiência, mas foi um prazer ter podido estar lá. Com quem a gente esteve, onde nós fomos, quem nós conhecemos e a rede que nós montamos de relacionamento depois disso. Então foi uma coisa extremamente sensacional, que me motivou a empreender ainda mais. E este é um programa pronto, em que estão em conjunto? Um conjunto de participantes, também com as pessoas que fazem parte da organização. Existe alguma coisa que o marcasse mesmo? Competências que ganhou e que fizeram a diferença a partir daí, em termos profissionais? Sim. Eu acredito que tenham sido as questões de focar mais em formação de equipes, proporcionar mais essa parte de pensar e executar. E não ficar tão restrito às questões trabalhistas, de ser engessado. Permitir que as pessoas tenham um pouco mais de criatividade e possam entregar mais resultado com isso. Então foi isso que foi o mote principal. E sendo que foi nessa altura que houve alguma ignição em si para começar a fazer diferente, melhorou a sua forma de olhar para o mundo? Foram dois slides que o Carlos apresentou. Um que era Stop Thinking, Start Doing. E um dos últimos é Let's Change the World. Quer explicar um bocadinho mais? Quero. Então, porque é o seguinte, no primeiro dia ele fez uma provocação para que a gente despertasse esse olhar curioso de como é que a gente poderia estar aproveitando melhor o evento. Fez uma geral de como é que a gente poderia estar observando com mais detalhes. Não só está indo fazendo as missões, mas o que a gente poderia observar a cada ponto. E a partir do momento que ele nos convida para sair da arquibancada, vamos falar igual no futebol, eu saio da arquibancada e entro em campo, então é isso. Eu paro de pensar e começo a fazer. Então, foi essa provocação que me motivou a voltar, na época, a voltar para o Brasil e pensar o que nós podemos fazer diferente. E quando ele fecha essa apresentação, que eu revisitei esse slide, eu tive em 2012, na turma em 2012, e quando eu fui em 2013 já com o projeto embaixo do braço e eu encontrei a turma em 2013 lá, eu tive o prazer de poder ver um slide, que eu tenho uma foto atrás, depois eu até mando para vocês, que está lá. Vamos mudar o mundo. Então eu falei, para mudar o mundo, eu posso fazer coisas pequenas, mas com um olhar grande. E foi o que nós fizemos. Boa. Então, muita coisa boa saiu de lá. Posso gritar. E estar junto daquele ecossistema, portanto, das universidades, das empresas, aquilo que viu em termos de inovação, em termos de tecnologia, despertou mais alguma coisa em si, portanto, conseguiu antecipar, de facto, o futuro e perceber como é que, se calhar uma coisa pequenina, em que soubesse fazer bem, que fosse feliz, que conseguia não só fazer o feliz assim, mas ajudar o mundo e mudar o mundo. Sim. Eu posso dizer o seguinte, a gente se aproximou de muita gente boa depois daquele evento. Então, um foi o próprio Daniel Della Rocha, na época, que virou um mentor nosso, que acabou nos orientando e puxando a orelha na hora certa de falar, olha, esquece isso aqui, vai por aqui. Ter ido para Stanford, para a Universidade de São Francisco, praticar um pouco a arte do pitch, porque não era só uma questão de você fazer uma apresentação para investidores, mas como você se comporta no dia a dia para apresentar o teu negócio para clientes. como você expõe aquela tua ideia, como é que você acredita. Outra, a coisa mais importante era a palavra acreditar no que faz. Então, assim, você acredita no que você faz? Você acredita no que você vende? Então, foram todas essas informações, conjuntos de professores americanos, indianos, que a gente conheceu lá em Stanford, principalmente, nos ajudaram a enxergar um pouco essa fase de para onde eu quero ir e o que eu quero fazer, mais tudo. Acredita no que faz. Se você não acreditar, você não dá um passo à frente. Claro que sim. E hoje nas empresas que tem, portanto, sendo que utiliza essas competências que aprendeu? Com certeza. Isso, a palavra correta é impregnar, entrou no espírito da gente. E um desses itens faz parte dos nossos valores. Um que é a transparência e entrega, o compromisso com a entrega. Então, foram dois valores que a gente aprendeu isso lá. Fazer, entregar e ver se o cliente, pelo menos, está feliz. E não ter clientes, ter parceiros de negócios, que isso é muito importante. Em termos do ecossistema, tiveram a oportunidade de ver as universidades, foram visitar empresas, falar com investigadores. Ou seja, como é que achou que o programa estava a ser montado? Portanto, achava que fazia sentido, fez sentido para si a lógica. Continuou a manter um network com essas pessoas. Portanto, foi fácil depois abrir portas e conseguir fazer aquilo que estava a visualizar, a antecipar. Foi simples? Achava que estava bem? A sequência que foi montada para a gente ir montando o nosso mindset em relação às questões do que é o Silicon Valley, entender. Porque aquilo é o seguinte, no começo parece uma loucura. Você não entende muito bem, que sai muito fora da caixa. Mas quando você começa a enxergar, você percebe o quê? Fazer fora da caixa não significa fazer fora das regras, mas fazer de uma forma diferente. Então, esse networking, a gente fez a questão de aproveitar. A gente tem muito contato ainda hoje com essas pessoas. A gente, inclusive, na época, mesmo passando perto, na nossa época acho que não teve o Google ainda, porque a Google foi na outra turma. Mas a gente acabou de participar de um grupo de trabalho, desenvolvimento e identificação no Google. Então, a gente ficou um pouco mais... Pouco mais? Não. Um pouco menos, sem o receio de... Para onde eu vou? Eu vou lá, vou me apresentar? Você conhece alguém? E lá funciona muito isso. Se você não conhece alguém, alguém conhece essa pessoa que você quer chegar e você vai. Então, funcionou muito bem isso. E a gente mantém muito o relacionamento com ela até hoje. Ainda hoje, não é? Hoje. Existe uma rede... Ou seja, aquele espírito, durante uma semana em que estão todos juntos, em que existem várias fases durante o dia, não é? Existe uma parte em que também é discussão, pensamento, apresentações, mas também a parte das visitas. Isto faz com que haja uma grande sincronicidade entre as pessoas e fica uma ligação para a vida, não é? Exato. Entre os participantes e entre as pessoas que apresentam tudo para a gente. Então, assim, é importante que se olhe esse negócio, não como apenas uma semana que eu vou lá para ver, mas procura conhecer novas pessoas. Sempre falo aqui da importância do networking no trabalho, das coisas que a gente faz, e faz mesmo. Então, vá, conheça as pessoas, conheça todo mundo, e não tenha vergonha de perguntar. Ah, mas a minha pergunta não é tão... É uma pergunta. Faça. Não fica com a vontade. Fica com aquela sensação engasgada. Faça. Mata a sua vontade. Nem que seja para o amigo do lado, que você vai conhecer lá, que vai ser seu amigo para o resto da vida. E eu tenho pessoas hoje que são amigos para o resto da vida. E teve a oportunidade de conhecer alguma empresa que era menos conhecida e que, entretanto, passou a ser mais conhecida e com alto valor? Eu vou falar assim para mim, o que me chamou a atenção na época não era uma empresa que nem era conhecida. Mas ela era conhecida, mas eu não conhecia por dentro. Foi a Intel. Ok. A Intel me chamou muita atenção pelos processos. O que tem a ver com chip, processamento, execução é o que a gente trabalha no dia a dia hoje, né? Então, isso chamou muita atenção. E hoje em dia no seu negócio está intimamente ligado à tecnologia, né? Existe alguma vantagem competitiva? Ou a vantagens competitivas que hoje tenha e que associe à sua passagem pelo GSI? Para além daquelas que já é... Nossa, com certeza. Então, a primeira coisa é não ter medo de desafio. Não importa qual grande seja o desafio que vem pela frente. A gente pode executar. A gente não fica... Ah, mas eu estou em tal lugar, é que eu não tenho acesso. Esquece. Você está no mundo. Se você não tem o acesso, se você não tiver as conexões corretas. Então, use as conexões para você poder evoluir. Então, isso é... Eu posso te dizer. É o maior aprendizado que a gente teve. É não se restringir à minha capacidade local. É olhar para fora. Olhar global. E esta rede ajuda, não é? Portanto, a rede do GSI... E essa rede de relacionamento ajuda com certeza. Inclusive, tinha o Torben lá, com a Convenção de São Francisco. E quantas vezes acionei o Torben? Torben, conhece alguém? Não sei, esforço. Conhece alguém de sei o quê? Muito bem. E houve sempre uma ajuda, não é? Sim. Sempre. Estamos quase a terminar. Portanto, é a nossa conversa. Se eu lhe pedisse para, em três frases, conseguir, de forma objetiva, descrever o que foi o GSI para si e o quanto importante foi para si, eu sei que é difícil, mas sem uma mensagem clara, portanto, conseguiria? Consigo. Consigo e eu vou até ficar um pouco olhando direto para a câmera para quem estiver assistindo entender. Porque, na vida, as coisas não são fáceis, mas a capacidade de a gente poder ter o acesso e conhecer por dentro empresas consideradas fantásticas hoje nos permitem não só uma abertura de portas de negócios, mas uma abertura de mente, que isso faz toda a diferença para o negócio. E se a gente conseguir transmitir um pouco dessa abertura de mente para cada pessoa que a gente encontrar, até empresas pequenas que estão começando, e a gente puder compartilhar essa experiência que a gente adquiriu, já vale a pena. E esse foi o aprendizado que a gente trouxe lá do GSI e pratica até hoje. Então, de forma resumida. Acho que foi um pouquinho mais três frases, mas era justamente para dizer o quê? O extremo prazer que gerou para a gente ter participado. E não só falar por causa do GSI, não. Em função de tudo o que acontece até hoje, já passados 12 anos. Se hoje tivesse a capacidade de voltar a regressar ao passado, voltaria, sem dúvida, ao GSI, a participar no GSI. Ou seja, foi uma coisa que... Há marcos na vida, não é? Sim, marcou bastante e faria de novo. E queria ser convidado de novo, porque eu fui convidado, então eu queria ser convidado de novo e investiria novamente. Porque é o seguinte, é o tipo de conhecimento que você não consegue ter num curso de seis meses, doze meses. É uma semana que vale por meses e anos de formação. Tamanha a quantidade de informações que você tem em uma semana. Que eu cheguei um dia a ficar sem bateria no corpo, cansado, de tanta coisa que a gente aprendeu. E foi dentro da Cisco que eu estava cansadão lá e assim... Porque assim, é muita informação e você precisa estar atento. Porque isso na frente, para o teu futuro, vai te ajudar em algum momento. Pode acreditar. Eu quero agradecer muito este testemunho, portanto, e a experiência tão enriquecedora que quis partilhar aqui alguns momentos connosco. De facto, também ficamos muito agradecidos por saber que o GSI fez de facto parte da sua vida, continua a fazer parte da sua vida com a sua rede e que fez a diferença em si. Isto de facto é um programa de evolução, um programa de liderança, de transformação, de inovação e também de conhecimento. E quero agradecer-lhe muito esta oportunidade de ter estado aqui connosco, de partilhar esta experiência. E estamos aqui também, continuamos em contacto e muito obrigado. Eu que agradeço, João, agradeço ao time inteiro. E para quem foi participar, vai, vale a pena. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.